Fala família da Demais Sapatos, Demais Sapatos agora também mandando mercadoria para o Paraguai. Você que é do Paraguai, vem para a Demais. Pedro Juan Cavaleiro vai essa mercadoria. Olha que top. Deus abençoe. Fala meus amigos, hoje eu quero falar com você. É isso mesmo, você que mora na divisa de Ponta Porã, para o Paraguai, Pedro Juan Cavaleiro. É isso mesmo. Agora Demais Sapatos está enviando mercadoria para você, meus irmãos aí, que querem comprar calçados aqui no Brasil com produtos de qualidade. Nós somos fabricantes, para vocês poderem ter uma ideia. Nós trabalha com botinhas, cano alto. Nós trabalha com coturno, olha que coisa linda. Zipper lateral, preço excelente. Nós também trabalha com sapatênis, mocassin e por aí vai. Materiais de qualidade, solas costuradas, antiderrapante. Vai tudo dentro da caixa. Coisa boa. Nós também trabalha com sapato social, com preços excelentes. Como você pode ver, isso aqui é um dos nossos galpões. Nós temos dois endereços aqui no Braz. Nós temos material de qualidade. A maioria tudo a pronta entrega. Trabalhamos com cintos, carteira, gravata. Que logo, logo você pedindo no link do WhatsApp dos vendedores, os vendedores vão disponibilizar para vocês. O que eu quero enfatizar aqui para vocês, gente, é que nós temos envios para o Paraguai toda quarta-feira. Nós temos ônibus que sai toda quarta e está aí na quinta-feira. Ele para na divisa de Ponta Porã com o Paraguai. Então, você que é de Pedro Juan Cavalheiro, você consegue ir retirar na transportadora. Lembrando que é um dia para chegar. Sai na quarta, chega na quinta-feira, meus irmãos. Então, eu quero enfatizar, vou até mostrar para você aqui, olha que coisa linda. Você aí, olha, que congrega, que é vendendo para os seus irmãos em Cristo Jesus, olha, materialzinho legal, diferenciado, mas tem esses, tem o prato também, olha. E tem outros diversos modelos aí que você entra em contato com os vendedores e ele vai disponibilizar para vocês. Eu vou deixar um feedback aqui, olha, não pule esse vídeo por nada, vou deixar um feedback do cliente muito satisfeito com o nosso produto aí do Paraguai. Deus abençoe. Muito obrigado a todos os irmãos da paz do Senhor. Acá desde Paraguai, estamos em cima de uma comprida aí entre mais sapatos, desde Brás, e aqui vocês podem ver, mirar um pouco, podem ver os sapatos que chegaram, chegaram todos os meus pedidos aí. Desde já quisiera agradecer, quero agradecer ao nosso irmão aí, o dono de mais sapatos, Deus abençoe. Pelo dizer que realmente de mais sapatos é de confiança e pode fazer a compra aí tranquilamente, pode fazer a compra tranquilamente. Pega pouco a tranquilamente a compra de mais sapatos.